Você já ouviu falar que os cachorros presentem a gravidez? Isso é algo completamente verdadeiro e neste vídeo do Perito Animal explicamos como eles são capazes de fazer isso. E o cachorro pode dizer que eu estou grávida? A verdade é que, embora um cão não tenha a capacidade de entender em que consiste uma gravidez, ele pode detectar com grande precisão uma série de mudanças em sua tutora, tanto comportamentais quanto orgânicas, o que provavelmente o levará a modificar seu próprio comportamento. Graças ao seu magnífico olfato, os cães podem perceber as mudanças químicas que ocorrem no corpo de uma mulher grávida, algo que é impossível para a espécie humana detectar sem recorrer à ciência e à tecnologia. Desta forma, um cachorro notará uma mudança no odor corporal de sua tutora quando seus níveis de estrogênio e progesterona aumentarem. Essa variação no cheiro ocorre muito cedo, então o peludo pode saber que você está grávida antes mesmo de você perceber isso. Além disso, os cães são verdadeiros especialistas em captar as variações do comportamento humano. Isso porque, não podendo se comunicar conosco por meio da linguagem oral, eles observam todos os nossos movimentos e gestos e associam a eles um significado para nos compreender. Quando uma mulher está grávida, seu comportamento e rotina podem ser alterados, o que o peludo vai detectar logo. Finalmente, a temperatura corporal de uma mulher grávida é maior do que uma que não está grávida, o que também pode dar ao animal uma pista de que há algo estranho acontecendo em seu ambiente. Como os cães se comportam quando você está grávida? Os cães podem se comportar de diversas maneiras quando sua tutora está grávida, pois cada um deles tem sua própria personalidade, características genéticas e experiências anteriores. É muito comum que o animal fique mais nervoso ou inquieto do que o normal ou que sua forma de interagir com sua tutora mude. No momento em que ocorrem mudanças nos hábitos de sua tutora ou alterações detectadas pelo cão, o peludo pode começar a te seguir e a passar mais tempo com você, em muitos casos por estarem preocupados, curiosos ou porque eles querem se sentir seguros. Em outros casos, os cães agem de maneira completamente diferente, parecendo mais distantes do que o normal. No entanto, o grau de alteração no comportamento de um cachorro vai depender, entre outras coisas, da sensibilidade do animal e da facilidade com que se adapte às mudanças. Se o cachorro não recebeu uma socialização correta, é muito importante trabalhar isso para que ele se sinta preparado quando o bebê chegar. Descubra se os gatos também presentem a gravidez de sua tutora no vídeo que deixamos aqui para você. É normal o cachorro ficar grudado em sua tutora grávida? Sim, isso é normal, já que o comportamento do cachorro fica diferente durante a gravidez, podendo variar à medida que a gravidez avança. Para evitar que o peludo desenvolva comportamentos indesejados, é importante que se sinta seguro e tranquilo, o que se consegue acostumando gradualmente ao seu novo ambiente. Para começar, tente alterar o mínimo possível a sua rotina e, acima de tudo, mantenha a calma e esteja sempre atenta aos sinais que seu cão lhe dá por meio de sua linguagem corporal. Não fique com raiva ou repreenda se ele estiver mais sensível, grudento ou nervoso do que o habitual. Pense que ele não é capaz de entender o que está acontecendo em seu corpo. Além disso, comece a socializar gradualmente o cão com objetos, cheiros e sons com os quais terá que conviver quando o bebê chegar em casa. Algum tempo antes do nascimento, você pode começar a reproduzir os áudios do choro de um bebê enquanto seu cachorrinho faz alguma atividade relaxante para que ele se acostume, além de permitir que ele explore como será o quarto do recém-nascido. Por fim, lembre-se que o cachorro é mais um membro da família que merece a mesma atenção dos demais, com respeito e empatia. Por isso, você nunca deve deixá-lo de lado antes da chegada de um bebê. Se você quiser continuar aprendendo outras curiosidades sobre o comportamento canino, não perca a playlist que deixamos aqui ao lado. E conta pra gente, você já percebeu que seu cachorro se comportou de forma diferente diante da sua gravidez ou de alguém da família? Até a próxima, peritos e peritas!